A teoria de Melanie Klein. Melanie Klein, ela foi uma psicanalista infantil, mas não foi a primeira psicanalista infantil. Antes dela existia a Helmut, que é uma psicanalista top, muito boa, que inclusive Ana Freud foi a seguidora dessa psicanalista. Quando Ana Freud resolve atender criança, foi lá mais ou menos 1926, entra Melanie Klein também na parada, e as duas começam a competir, as duas começam a competir o amor do Freud. Olha a relação edipiana, olha a relação triangular aí, eita nóis. Mas o que é a esquizoparanóide? A criança tem uma ideia fantasiosa das relações objetais. O bebê, tá? Lembra-se que quando a gente fala da herança filogenética, então tudo que a mamãe passa, ela vai transmitir para o bebê. Através do quê? Através da relação simbiótica. Relação simbiótica é essa relação psíquica forte que as mães têm com as suas crianças, e os pais também, tá? Mas quando eu tô falando de uma relação simbiótica, Melanie Klein, eu estou falando de mamãe. Freud vai falar do pai, castração. Quando eu falo de Melanie Klein, eu vou falar da mãe, né? Melanie Klein critica a mãe, vou colocar assim só pra vocês entenderem. E Freud vai exaltar a figura do pai, aquela coisa toda. Então quando Melanie Klein fala da mãe, ela fala das relações objetais. O bebê, ele olha pra tudo que está em torno dele. Veja bem, o bebê tá lá, bonitinho, dentro do útero, aí de repente ele sai, já leva um tapa no bumbum lá na bunda pra poder chorar, quer dizer, já é traumatizante o nascer, né? Tanto que assim, se fosse fácil nascer, o bebê nem ia chorar, né? Ele ia nascer dando risada, mas ele nasce já chorando. Então já é traumatizante o nascimento. Quando ele sai daquela condição de proteção, de aquecimento, ele não precisa abrir a boquinha pra se alimentar, ele é alimentado pelo cordão umbilical. Tudo é traumatizante. A temperatura do local, o frio, a fome, o som que o bebê ouve. O que a mamãe tem que fazer? A mamãe tem que acolher essa criança e trazer essa criança pra perto dela pra ela poder fazer tudo que ela tem direito, que é o holding. Vou falar de um termo mais winnicottiano. É o holding, eu tenho que fazer esse holding. com o passar do tempo, esse bebê, ele começa a ter uma relação simbiótica com essa mãe, aonde ele vê essa mãe em pedaços, que é o que Melanie Klein vai estudar, da posição esquizoparanóide. Lembrando que na posição esquizoparanóide, Melanie Klein entende que a criança já nasce com ego. Freud, vou falar, louca, essa mulher é doida. Imagina, a criança nasce com ego. Onde já se viu? Freud vai dizer assim, não, o ego e o superego da criança, ele é formado a partir do desenvolvimento psicossexual de Freud, que vai lá de um aninho em diante, né? E Melanie Klein fala assim, não, não, a criança já nasce com ego. Então, ó, a diferença da teoria freudiana pra teoria kleiniana. E aí, o que que acontece? Tudo que está em torno pra esse bebê causa um certo impacto negativo. Então, por exemplo, a mãe se ausenta, porque às vezes a mãe precisa ir no banheiro fazer xixi, né? O que que acontece? O bebê chora. A mãe precisa que o pai pegue o bebê no colo, ou que uma vizinha, ou que, sei lá, uma colega pegue o bebê no colo, a primeira coisa que ele faz, ele vira pra mãe, porque ele quer dar o bracinho pra voltar no colo da mãe e começa a chorar. Essas relações objetais é tudo que está em torno dessa criança que causa perigo iminente para a perda do objeto de desejo, que é essa mãe. Quando a gente fala dessa forma, eu estou falando do quê? Da posição esquizoparanóide. A posição esquizoparanóide entra alguns sintomas, como a síndrome persecutória, o bebê acha que tudo persegue ele, que tudo vai tirar ele da mãe. Então, chega uma hora que ele olha pro banheiro e ele fala assim, eu não quero fazer cocô, aí começa a prender as fezes. Por quê? Ah, porque o cocô, porque o banheiro tira a mãe de mim. E tudo isso a gente vê no processo terapêutico do adulto.